O Jornal André Amorim 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 Ai 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 Negócio de loteria É uma coisa E agora No jornal A notícia mais quente do dia E na notícia mais quente do dia Estado cria 15 mil vagas Para capacitação profissional Listão de 3 mil aprovados Em cursos gratuitos do Comperj Confia nas páginas 14 e 15 A relação dos classificados Para aulas de qualificação do setor de petróleo Acordo com a FaiTech Vai garantir novas oportunidades no Rio Ou a relação está na página 14 e 15 Ou na página 14 ou na página 15 Bom, mas enfim União Servidor terá paz no plano de saúde Decisão judicial beneficia a paz Mães, padrastos e madrastas Dependentes economicamente de servidores Que renovaram convênios mantidos com a GEAP E outras administradoras do plano de saúde Do funcionalismo federal STF decide Todos os 40 do Mensalão são réus Os 40 acusados de envolvimento no Mensalão Vão responder a processos por crimes diversos E se condenados podem pegar até 12 anos de prisão por cada delito Zé Dirceu também responderá por formação de quadrilha No caderno de internet do jornal Dia Dicas e truques para proteger a tela do mico com suas fotos ONU Produção anual de cocaína na Bolívia Chega a quase 100 toneladas No caderno de ataque do jornal Dia Quem vai rir por último no Maraca? O Flamengo de Souza e Léo Moura E o Botafogo de Dodô se enfrentam hoje às 8h30 da noite Para um tia-teima eletrissante Nos quatro jogos entre os dois times Este ano só deu empate Agora com as equipes embaladas no Brasileiro A torcida aposta em um grande jogo e promete lotar o Maracanã Alerta da Agência Nacional de Aviação Civil Santos Dumont TAM e Gol vetam pousos com chuva Considerada radical por pilotos A medida anunciada pelas companhias aéreas Foi tomada após vistoria semana passada Da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC Quando as pistas principal e auxiliar estiverem muito molhadas Os voos serão transferidos para o Tom Jobim E a última do Jornal André Mourinho Doméstica STJ solta acusado de agressão Felipe de Macedo Um dos cinco jovens acusados de agredir Cirlei Nabarra Obteve Hades Corpus Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 248 de hoje Quarta-feira, 29 de agosto de 2015 Fica bem aqui Um super beijo pra vocês Um forte abraço e até amanhã se você quiser Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Fui! Deixa de ser mulher e do homem O dia todo pensando em mulher Você tá doido pra ficar sozinha Tá querendo ficar amiga Bem que minha mãe falou Pra eu não casar com você Chego em casa do trabalho Você tá vendo o bebê Passa o dia reclamando Querendo...